Homem é preso após tentar matar ex-namorada com facão. Sete Lagoas registra novo óbito por Covid-19 e Secretaria de Saúde libera novo cronograma de vacinação de crianças. Centro de testagem irá aplicar 300 testes Covid-19 por dia, gratuitamente em Sete Lagoas. Prefeituras da região cancelam as festividades de carnaval. O alto índice de infestação do mosquito da dengue para o PEBA volta a aplicar o fumacê. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022 e o Jornal Gerais está no ar. Jornal Gerais, oferecimento. Cicobi União Central, faça parte. Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio no bairro Ondina Vasconcelos, em Sete Lagoas, mais conhecido como Cidade de Deus. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida com um corte na testa provocado por um facão. Ela foi submetida a exame de tomografia para avaliar a gravidade do corte. O crime teria sido praticado pelo ex-namorado da vítima e conformado com o término do relacionamento. A mulher de 24 anos, atacada após desembarcar de um veículo. Ela foi atacada logo após desembarcar de um veículo. A irmã da vítima estava presente no momento e contou o que ocorreu. O SAMU foi acionado e resgatou a vítima. O homem foi preso no bairro Alvorada. O fato ocorreu na tarde da última terça-feira. Mais um óbito confirmado por complicações da Covid-19 no município de Sete Lagoas. Uma mulher de 65 anos faleceu no hospital municipal. São agora 621 mortes registradas em Sete Lagoas. Ao todo, 26.653 contaminações foram confirmadas desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 298 casos, 181 mulheres e 117 homens. A taxa de ocupação de leitos UTI-Covid, SUS e particular, está em 73,3%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação está em 66,7%. Vamos falar da vacinação. A Secretaria de Saúde de Sete Lagoas vai iniciar o cronograma de vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, sem comorbidades. Nesta quinta-feira, dia 27, serão vacinadas todas as crianças de 11 anos de idade. Já na sexta-feira, dia 28, será a vez das crianças de 10 anos de idade. Os cronogramas são com a vacina da Coronavac. As unidades de saúde com sala de vacinação estarão abertas entre 9 da manhã e 4 da tarde. E quem ainda não recebeu a segunda dose da Coronavac ou da AstraZeneca deve agendar a aplicação. A lista de locais de imunização está disponível no site da Prefeitura de Sete Lagoas. Uma estrutura criada pela Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, em parceria com a Faculdade UNA, vai permitir a realização de 300 testes Covid-19 gratuitos por dia. O local servirá de apoio à rede municipal de saúde. O centro de referência estará aberto de segunda a sexta-feira e os usuários passarão por uma triagem para identificar a necessidade e ainda o tempo adequado para a realização do teste, de acordo com a situação sintomática. Os ESFs continuam fazendo o teste e a rede de urgência e emergência também tem capacidade para isso. O teste oferecido é do tipo antígeno, rápido, que permite o isolamento ou o retorno das pessoas às atividades diárias. O centro vai reunir acadêmicos dos cursos de Biomedicina, Fisioterapia e Odontologia. A Faculdade UNA, onde ficará instalado o centro, está localizada na Avenida Secretário Divino Padrão, 1411, no bairro Santo Antônio. E o atendimento diário será de 8 da manhã às 4 horas da tarde. A volta do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o Brasil e a disseminação da variante Ômicron tem feito com que vários municípios cancelem as festividades do Carnaval. Essa onda de cancelamentos iniciou nas grandes capitais do Brasil. As cidades históricas de Minas também cancelaram o evento. Mas e aqui na micro região de Sete Lagoas? Como é que vai ficar? É o que você confere na matéria. Uma das primeiras cidades a cancelar o Carnaval na micro região de Sete Lagoas, ainda em dezembro, foi o município de Paraupeba. O anúncio havia sido feito pelo prefeito Juca Bahia em entrevista ao Jornal Gerais. O prefeito voltou a falar do tema, reforçando sua decisão. Com esse crescimento de casos que a gente está tendo de Covid e se juntando com esse surdo de gripe fora de época, como veio agora. Então nós já não tínhamos e mantemos a nossa posição de não ter nenhuma festa de Carnaval, não. Juca Bahia ainda não fala em medidas restritivas na cidade. Paraupeba registrou, até o momento, 2.773 casos do novo coronavírus. 100 pessoas fizeram exames e aguardam resultados. São 48 mortes registradas no município. Para o prefeito, é importante reforçar a conscientização. O que nós temos que fazer mesmo, procurando, é fazer campanhas para conscientizar a população, né? Pois tem que adotar, não adianta você fechar comércio, fechar as empresas, né? Se a população não tomar consciência e adotar os seus devidos cuidados, né? Já em Caetanópolis, medidas mais restritivas já chegaram. O prefeito João Procópio publicou um decreto na última terça-feira, dia 25 de janeiro. Sem falar explicitamente nas festividades do Carnaval, o texto proíbe a realização de visitas sociais, eventos, reuniões e encontros públicos ou privados com número maior que 20 pessoas. O prefeito publicou um vídeo nas redes sociais explicando a decisão e destacou as dificuldades de atendimento nas unidades de saúde. Nós conseguimos zerar os casos de Covid no nosso município até final de dezembro. Mas, infelizmente, aumentou muito agora a partir de janeiro em todo o Brasil e também, principalmente, em Caetanópolis e cidades vizinhas. Trazendo uma dificuldade muito grande de atendimento à população nos postos de saúde, no hospital. E, por esse motivo, eu venho aqui hoje informar a nossa população caetanopolitana que tive que tomar uma decisão para restringir um pouco esse avanço do Covid em nosso município. Então, a partir de hoje, infelizmente, fica proibido realização de shows, realização de músicas ao vivo, fica proibido o campeonato, torneio, festas também acima de 20 pessoas, fica proibido. O último boletim divulgado pela Prefeitura de Caetanópolis mostra que a cidade já confirmou 1.297 casos de Covid-19. 93 pessoas estão em acompanhamento. 30 óbitos já foram registrados. O carna-cordes tradicional na região também foi cancelado. A decisão da Prefeitura de Cordesburgo foi tomada em função da grande incidência de casos de Covid-19 no país e a recente confirmação da variante Ômicron na região. A Prefeitura divulgou, informando justamente que o cenário para os próximos meses é de incerteza quanto à disseminação das novas variantes no Estado de Minas Gerais e os possíveis reflexos no contágio e sintomas. Na mesma linha, seguiu a cidade de Sete Lagoas. O Comitê Covid-19 se reuniu no dia 17 de janeiro e proibiu os eventos de carnaval. As novas regras buscam evitar a disseminação do coronavírus e também diminuir os casos de infecção gripal. A restrição no carnaval vale para qualquer tipo de evento em locais abertos ou fechados. A decisão ocorreu 45 dias antes da festa para evitar, por exemplo, que promotores de eventos, blocos, casas de festas e clubes perdessem investimentos com os preparativos de eventuais festas. As cidades de Araçaí, Felislândia e Curvelo ainda não decidiram se irão cancelar as festividades de carnaval. O alto índice de infestação do mosquito da dengue em alguns bairros de Paraupeba fez com que a Secretaria Municipal de Saúde voltasse a agir com a aplicação do bloqueio costal, popularmente conhecido como fumacê. As autoridades solicitam que os moradores autorizem a entrada dos agentes nas residências para a aplicação do produto nos quintais. Alguns cuidados devem ser tomados pelos moradores, como abrir portas, janelas e cortinas, retirar roupas dos varais, recolher utensílios de uso doméstico expostos no quintal, cobrir vasilhames com alimentos, inclusive bebedouros, que são colocados para os animais e cobrir gaiolas de pássaros. Após a aplicação, a água e ração dos animais devem ser trocadas. A Rua Ester Moreira de Nis, no bairro Sagrada Família, em Paraupeba, terá desligamento de energia elétrica para manutenção no próximo dia 7 de fevereiro, entre 10 da manhã e 2 da tarde. A CEMIC fará manutenção da rede elétrica no local. Em função da complexidade dos serviços a serem executados, poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento do desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança, a CEMIC informa que todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período. Caso os moradores ou comerciantes queiram realizar alguma manutenção em suas instalações elétricas internas, devem desligar o dispositivo de proteção geral. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento de energia elétrica será prontamente restabelecido. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 116. Pessoas físicas e jurídicas podem conferir se tem algum dinheiro a receber de bancos ou outras instituições do sistema financeiro. É que o Banco Central do Brasil lançou o serviço SVR, Sistema Valores a Receber, como parte da plataforma Registrato. Para fazer a consulta, é preciso acessar o site do Registrato ou do Banco Central do Brasil na internet. E, se há algum valor para ser recebido, há duas formas de resgatar. Diretamente no PIX, caso a instituição tenha aderido ao sistema registrato, ou por meio de transferência ou pagamento, com dados informados no sistema pela pessoa que vai receber. No Brasil, o Banco Central estima que pessoas físicas e jurídicas têm um total de R$ 8 bilhões a serem recebidos. Nesse primeiro momento, são quase R$ 4 bilhões a serem devolvidos por alguns motivos, como contas correntes ou poupanças encerradas, que ficaram com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, cotas de capital e sobras de cooperativas de crédito, além de valores não procurados, referentes a grupos de consórcios finalizados. O Coral Dom Silvério de Sete Lagoas abriu inscrições para crianças a partir de 7 anos de idade para o curso de Técnica de Canto Coral. As aulas serão ministradas à noite, de forma gratuita, entre 19 e 21 horas. Os interessados podem se inscrever enviando um e-mail para coraldomsilverio7l, esse sete em numeral, arroba gmail.com. Repetindo, coraldomsilverio7l, arroba gmail.com. Se você quiser participar, também pode se inscrever presencialmente nas segundas, quartas e quintas-feiras, entre 9 e 11 da manhã. As inscrições para o Coral Adulto serão abertas em breve. Agora vamos para o intervalo e na volta você confere os destaques do esporte. Até já! Olha, a seleção brasileira terá Felipe Coutinho como titular no jogo desta quinta-feira, amanhã, contra o Equador. A partida é válida pela 15ª rodada das eliminatórias e acontece às 18h, horário de Brasília, no Vestadio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca. O técnico Tite coloca em campo uma escalação com novidades. Sem Danilo, Emerson Royal será o lateral-direito, deixando Daniel Alves na reserva. Na zaga, Éder Militão formará a dupla com o Thiago Silva. Marquinhos, que normalmente é titular, dessa vez começará no banco. Já na frente, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, mais uma vez serão titulares. Assim como já havia sido no clássico contra a Argentina em novembro do ano passado. Vale lembrar que Neymar, machucado, não foi convocado. A partida é válida pela 15ª rodada das eliminatórias. Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil lidera as eliminatórias de forma invicta com 35 pontos. E a bola já rolou pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está em campo. O jogo de estreia teve início às 5 da tarde. E o América tropeçou no início da competição. Jogando com uma equipe alternativa, o Coelho visitou a Caldense em Poços de Caldas e foi derrotado por 2 a 1. Os gols da veterana, anotados por Douglas Esquilo e Igor Pimenta, enquanto Carlos Alberto descontou para a equipe do América. O auxiliar da Comissão Fixa Americana foi o responsável por comandar o time alternativo do Coelho em Poços de Caldas. Marquinhos Santos ficou em BH junto de boa parte do elenco principal, visando uma preparação melhor na pré-temporada. O tropeço no sul de Minas, segundo Giacomini, era um risco já calculado pelo clube. Os times já voltam a campo no domingo, às 16h. A Caldense visita o BRT em Poços de Minas e, às 19h, no fechamento da segunda rodada, o Coelho recebe o Democrata GV, estreando em casa na temporada. E hoje, o Galo faz sua estreia na temporada. O novo técnico do Atlético, Antônio Mohamed, usará um time totalmente à reserva contra o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro. Já no sábado, contra o Tom Bense, no Independência, o técnico indicou que colocará alguns titulares. O jogo contra o Vila Nova acontece nesta noite em Nova Lima. O Campeonato Mineiro dará a oportunidade para que o técnico possa conhecer melhor aí o seu elenco. Jogadores que menos participaram em 2021 terão mais minutos de jogo. E, ao mesmo tempo, ele irá trabalhando aí a montagem do time principal para a final da Supercopa com o Flamengo. Esse jogo, dia 20 de fevereiro. Vamos conferir agora os demais jogos desta quarta-feira, no complemento aí da primeira rodada do Campeonato Mineiro. Tom Bense e Pouso Alegre, no Almeidão, em Tombos. Democrata GV e Patrocinense, no Mamu de Abas, em Valadares. Uberlândia e Atlético Clube, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Nesta primeira fase, os 12 times participantes se enfrentarão em turno único. Os dois últimos colocados na fase classificatória serão rebaixados aí ao módulo 2. Os quatro melhores avançam para as semifinais, que serão em partidas de ida e volta. Vamos falar de Copa Eldorado hoje. No campo do Ideal, acontece o último confronto aí das quartas de final. A partida terá início às 20h15min. Garimpeiro e Rey Tran duelam pela vaga derradeira para as semifinais. Quem vencer vai enfrentar o Montreal no final de semana. Empate no tempo normal leva a decisão aí para os pênaltis. A outra semifinal já está definida. Ideal e Cap, clássico, hein? Ideal e Cap vão se enfrentar na decisão por uma vaga para a grande final. Amanhã estarão de volta com mais destaques do Esporte. Um grande abraço para todos e até lá. Encerramos aqui a edição de hoje do Jornal Gerais. A você, uma ótima noite. Até amanhã. A você, uma ótima noite.